Parece que cê sente cheio de devida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perco e canta, onde você tá? Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Limpa de saudade de cabeça erguida Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Que a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choram na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Há uma briga atrás que eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só canto e eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só canto e eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer O problema é que eu vejo de olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oi Deus, sou eu de novo O problema é que eu vejo de olho fechado O problema é que eu vejo de olho fechado Tinha um vinho fechado Tinha um vinho no gelo que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Hoje acordei de regressar Cavi tudo arrumado Me lembrei de olho fechado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Complicado, né? Tinha um vinho fechado Tinha um vinho no gelo que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei rezar Eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Ela me largou Eu não sei rezar Mas prometo Se ela voltar Sempre ele Sempre ele lá em cima Sempre ele Lindo! Vamos cantar, vamos se apaixonar, vem! Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Viver no futuro Esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Vem! Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração não tem jeito E com vocês A rainha da sofrência Marilha Mendoza Cairone Cê tá preparado ou não? Demais, meu amor Eu não sei se eu tô não, hein Cê sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marília Mendonça É Irone, tem jeito não Obrigado lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Segura Goiânia Segura Goiânia Agora a gente vai dar o papo pra vocês Tem que falar, né? Rogério Gustavo, DG Batidão Tem que falar Assim ó Vai É hoje que eu falo pra ela Que já era Que acabou o nosso amor Que não tem mais sentimento Eu vou dizer Tudo que tá guardado aqui dentro Vê Alô Eu tô ligando pra dizer Não sinto saudade de tu Não sinto saudade de tu Pode ir Tomar vergonha na cara Alô Aqui você não mora mais Aqui você não pisa mais Pode ir Pra casa Dos seus pais Alô Eu tô ligando pra dizer Não sinto saudade de tu Pode ir Tomar vergonha na cara Alô Aqui você não mora mais Aqui você não pisa mais Pode ir Pra casa Dos seus pais Vem, vem Esse é o clima Boiânia E Ei Segura Segura o Batidão Segura o DG Esse é a Rídia É hoje que eu falo pra ela, que já era, que acabou o nosso amor, que não tem mais Sentimento, eu vou dizer tudo que tá guardado aqui dentro Alô, eu tô ligando pra dizer, não sinto saudade de tu, pode tomar vergonha na cara Alô, aqui você não mora mais, aqui você não pisa mais Pode ir pra casa dos seus pais, é claro, vai Alô, eu tô ligando pra dizer, não sinto saudade de tu, pode tomar vergonha na cara Alô, aqui você não mora mais, aqui você não pisa mais Pode ir pra casa dos seus pais Valeu demais Goiânia, quem gostou faz barulho Isso é Rogério Gustavo, DG, batidão Segura Goiânia, sucesso Esse é o astral, é Rogério Pra cima sim Quem gostou bate palma Atenciosamente, oi meu coração Através desse, venho a comunicar E quem eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por internet de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Vontade e repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Através desse, venho a comunicar Que quem eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por internet de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Vontade e repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Vontade e repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Eu venho a público manifestar-me indignação Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro, toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, toma, toma E me se dane Se liga dentro do seu quarto, toma, vá pro vapo Alô, preciso falar com você Vou dar o braço a torcer, mas eu preciso te dizer Foi depois que a gente se conheceu E a nossa energia bateu Será que é presente de Deus? Logo eu Que nunca pude me amarrar Agora tô falando em namorar Mas acho que queimei minha língua Quem diria? Vamos viver esse momento Não deixe friar, vem correndo Vamos ser felizes Olha, não perde tempo Em pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Olha que vem ser feliz Não perde tempo Não perde tempo Em pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Olha que vem ser feliz Olha que não perde tempo Não perde tempo Não perde tempo Alô, preciso falar com você Vou dar o braço a torcer Vou dar o braço a torcer Mas eu preciso te dizer Foi depois que a gente se conheceu E a nossa energia bateu Será que é presente de Deus? Aí, coitinho Aí, coitinho Logo eu Que nunca pude me amarrar Agora tô falando em namorar Mas acho que queimei minha língua Quem diria? Vamos viver esse momento Não deixe friar, vem correndo Vamos ser felizes Olha, não perde tempo Em pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Vem, 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 vem Vem ser feliz Não perde tempo Não perde tempo Em pouco tempo já tem sentimento A gente ainda tá se conhecendo Olha que vem ser feliz Olha que não perde tempo Não perde tempo DJ Guga tá Preciso da cojão É diferente dos guás Vem, vem Vem, vem Hoje eu tô bom pra beber Hoje eu vou virar A noite na faga A garrafa ou lata Vou destramelar Não importa o dia, a hora e o lugar Se não tiver som Nós começa a cantar Não tem tempo ruim A tristeza Nós chuta pra lá Churrasco e viola No meio No fim de semana Chama E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Chama Chama Churrasco e viola No meio No fim de semana Chama E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Chama Hoje eu tô bom pra beber Hoje eu vou virar A noite na faga No fim de semana No fim de semana E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Churrasco e viola No meio No fim de semana Chama E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Churrasco e viola No meio No fim de semana Chama E se tiver brama gelada Aí que Chama 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 Cleitinho e Romário No churrasco Jorge e Matheus Faz barulho aí Cleitinho e Romário Foi demais Terminou Bloqueou Com medo De eu te ligar Proíbio Sua turma De me contar Qualquer novidade Sua Mas em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá mais feliz Que a sua Me demorando Te dói A prova disso Tá aí Água no Zói Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrendo Mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrendo Mas eu beijando Terminou Terminou Bloqueou Com medo De eu te ligar Proíbio Sua turma De me contar Qualquer novidade Sua Mais de menos de um mês A gente tromba na rua Da minha felicidade Da minha felicidade Tá mais feliz Que a sua Me ver moendo Te dói A prova disso Tá aí Água no Zói Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrendo Mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrendo Mas eu beijando Mais uma vez Mais uma vez Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver Sofrendo Mas eu beijando Achou que ia me ver Sofrendo Mas eu beijando Vai, vai achando Que não vai doer Que vai ser molezinha Esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama Quando a balada acabar Quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade Implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai, vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom 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 Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você, realidade Beijar você, realidade Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você, realidade Mas dispensei fazer o quê? Chora e beber Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você sem querer Vou descontar na sua cama Na raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos eu até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Beleza! Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Hoje eu não vou prestar Pelo menos eu até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar Vem, 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 vem Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha Não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha Não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada É o esqueminha do Max e Luan Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, é Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É o tapa na cara da sociedade De vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Tem jeito lá Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos A hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, é Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem É o tapa na cara da sociedade De vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? De vestido coladinho Puxei da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar Como é que não pira, mozão? A minha luz o ambiente foi sumindo aos poucos A hora que eu vi você brilhar Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Tem jeito não Que esqueminha diferente Tem jeito não Esquece Deve ser coincidência Eu sei lá, bateu a química Foi só de te olhar Já vi que o seu beijo tem minha medida Não, eu não tô te alugando Já bebi um pouco Sei que o bar tá cheio Aqui no meio do povo Você é a mais bonita Se eu te falar que eu te amo Você acredita Na minha cerveja tem sentimentos demais Mas em ficou já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimentos demais Mas em ficou já tô querendo mais Mas em ficou já tô querendo mais Não, eu não tô te alugando Já bebi um pouco Sei que o bar tá cheio Aqui no meio do povo Você é a mais bonita Você é a mais bonita Se eu te falar que eu te amo Se acredita Ah, na minha cerveja tem sentimentos demais Mas em ficou já tô querendo mais Mas em ficou já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimento demais Nós nem ficou, já tô querendo mais Nós nem ficou, já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimento demais Nós nem ficou, já tô querendo mais Nós nem ficou, já tô querendo mais Na minha cerveja tem sentimento demais Nós nem ficou, já tô querendo mais Nós nem ficou, já tô querendo mais Copinha é suja, mas é bom demais Nós aqui no meio do povo Bora aí, filho Nós nem ficou, já tô querendo mais Nós nem ficou, já tô querendo mais É nós mais uma vez Eita, sucesso! Cê tá sendo acordeão E macia ou sensação? Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô reversendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara a separação Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama! Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vida maltratar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tá revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber e vai chorar, vai ligar Cê vai beber e vai chorar, chegou a minha vez maltratar Puxa papai, é pra tocar o paletão Puxa papai, é pra tocar o paletão Eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração curar, meu coração cura e 이건 Cube, feira o paletão E eu estou fazendo nada Enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô do redondo de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto Tamo junto Obrigado por participar Tá certa, eu que mando mensagem Eu que tô com saudade, eu que não superei Mas só na cabeça de seus amigos Que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara quando vai mentir Sempre foi bom em fingir Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só ficar feba Que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só ficar feba Que me liga chamando de amor Você nunca me superou Tá certa, eu que mando mensagem Eu que tô com saudade, eu que não superei Mas só na cabeça de seus amigos Que isso tá acontecendo comigo Nem muda a cara quando vai mentir Sempre foi bom em fingir Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só ficar feba Que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só ficar feba Que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só ficar feba Que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me superou Mas é só ficar feba Que me liga chamando de amor Você nunca me superou Você nunca me superou Mas é só ficar feba Que me liga chamando de amor Diz que me liga chamando de amor Diz que me esqueceu Que já me esqueceu Que já me esqueceu Que já me esqueceu Na porta de uma bodega Lagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro dedão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama Depois te esquece de vez Vou até pegar o pedestal Vou até pegar o pedestal Quem nunca perdeu Quem nunca perdeu Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro dedão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro caboclo Tá amando outro caboclo Depois te esquece de vez Depois te esquece de vez Que mulher é essa? Me abandona Geme alto E me esquece De vez Obrigado Obrigado viu Quem é que vai pagar Quem é que vai pagar? Atrazem o relógio Pra quem sabe o tempo voltar Do nível espontânea pressão Meu coração mandou te avisar Que você se superou Você se superou A como eu sou fã Das voltas que o mundo dá Você vai chorar o que eu chorei Vai sofrer o que eu sofri Vai beber até mais que eu bebi E no final das contas vai voltar pra mim Vai chorar o que eu chorei Vai sofrer o que eu sofri Vai beber até mais que eu bebi E no final das contas vai voltar pra mim Pra amenizar recaída Me entreguei a fragrância as parecidas E a conta da saudade quem é que vai pagar? Atrazem o relógio Pra quem sabe o tempo voltar Do nível espontânea pressão Meu coração mandou te avisar Que você se superou Você se superou A como eu sou fã das voltas que o mundo dá Você vai chorar Você vai chorar o que eu chorei Vai sofrer o que eu sofri Vai beber até mais que eu bebi E no final das contas vai voltar pra mim Vai chorar o que eu chorei Vai sofrer o que eu sofri Vai beber até mais que eu bebi E no final das contas vai voltar pra mim Vai chorar o que eu chorei Vai sofrer o que eu sofri Vai beber até mais que eu bebi E no final das contas vai voltar pra mim Vai chorar o que eu chorei Vai sofrer o que eu sofri Vai 웃ar e vai gostar Vai beber até mais que eu bebi E no final das contas vai voltar pra mim Pra mínis a recaída Me entreguei a fragrâncias parecidas A conta da saudade que é que vai parar Porcos, o Belém É pra tocar no paredão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é meia, hoje a gente larga Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Vai! Tapa, 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 atrapa, tapa, 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 tapa E só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, não só não nada Não é a meia, hoje a gente larga Quem quer largar, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer largar, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, beleza, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Ah, ah, é Miss Dane, é o Amor É o Esinha Sensação É o Paulo Pires Sou de Paredão